Música Vai lá! Vai lá! Música Na verdade eu sou assim Descubridor dos sete mares Navegar eu quero Música Com a pimenta e um lotejo de um farol E um dia simples lá de cima Me avisam que os perigos de chegar Rancado fez-se limpa-dema E da selva e da baracá Porto seguro só me sente Pra seus abertos sempre a esperar Ou eu quero enxerguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubridor dos sete mares Música 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 Música